Hoje, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre a questão da reforma da Previdência, que chama de uma reforma necessária para, com critérios objetivos, retomarmos o equilíbrio e conseguimos reduzir o déficit previdenciário. Nós ouvimos isso quase como uma cantilena, ouvimos isso como um alerta. A reforma da Previdência, todos nós sabemos, é polêmica, é complexa, mas todos dizem que é absolutamente necessária, que é uma maneira de olharmos com mais segurança para o futuro. Eu quero dizer, Sr. Presidente, que eu estou há 30 anos no Parlamento e eu costumo reafirmar aquilo que o Brasil precisa conhecer por parte de seus representantes. Há necessidade da reforma? Existe, sim. Ela se prolonga por muitos anos, essa mesma tese da reforma previdenciária, e hoje, inexoravelmente, ela chega ao Congresso Nacional. E vários governos, que não é o atual, por vários motivos, se negaram e não conseguiram corrigir uma situação que agora está na premessa da sua correção, porque dizem que a situação será mais grave e negativa daqui para frente. Nós temos, Sr. Presidente, estimativas que apontam que, sem a reforma, os gastos com Previdência podem chegar a R$ 1 trilhão em 2050. E que, somando os benefícios da seguridade ligados à transição demográfica, como as aposentadorias, pensões e também o benefício de prestação continuada dos idosos, as despesas, poderão chegar a R$ 1 trilhão e R$ 300 bilhões em 2050. Nós sabemos que vivemos um quadro de transição demográfica, isso é verdade. Envelhecimento da população, com aumento da expectativa de vida e redução da natalidade. Segundo o estudo que eu quero registrar aqui, da perspectiva de crescimento da população brasileira, nós somos hoje 206 milhões de habitantes e poderemos chegar, em 2050, também a 220 ou a quase 230 milhões de brasileiros. No entanto, a proporção de crianças terá caído de 22% para 9%. A proporção de idosos quase triplicará de 12% para 33%. E a proporção da população em idade ativa cairia de 66% para 58%. Então, seja de que lado, Sr. Presidente, nós olharmos, nós não vemos perspectiva favorável. Que aí vem o alerta de que nós temos que pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo. Aqueles que passaram ao longo de 30, 20 anos atrás, não pensaram a longo prazo. Nos colocaram diante de uma previdência que apenas nos eram prestadas contas, que até hoje nós não temos nem clareza da correção delas. Ou seja, portanto, nós temos que pensar a longo prazo. Temos que arranjar a saída por um problema que foi recrudecido ao longo dos anos. A Constituição que foi aprovada em 88, a despesa da Previdência, eu lembro ao novo Presidente, correspondia a 2,5% do PIB. Em 2016, que acabou agora, essa participação aumentou para 7,9% do PIB. As estimativas apontam que o nível de despesas máximo com regime de aposentadoria poderá chegar a 16% do PIB em 2060, de acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reafirmo também, somando a outras vozes, que essa projeção é preocupante, porque nos colocam o risco de não conseguirmos honrar os pagamentos e compromissos junto aos beneficiários. Isso porque é conhecido que a Previdência registra gastos crescentes, 0,3% do PIB em 97, para uma projeção de 2,7% em 2017. Portanto, Sr. Presidente, a reforma da Previdência está posta, mas nós temos muito o que debater. Nós não podemos chegar em 2017 e dizer, olha, tudo o que se passou, nós não podemos corrigir, mas vamos corrigir tudo agora. Um país em crise, desemprego crescente e a proposta do governo estabelece uma das questões polêmicas, que é a questão da idade mínima de 65 anos para aposentadoria e aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos, com regras de transição para homens a partir de 50 anos e mulheres com 45 anos. Aqueles que já estão aposentados ou aqueles que já têm condições de pedir aposentadoria até aprovação da reforma por este Congresso não serão afetados conforme aquilo que está sendo divulgado e proposto pelo governo. A reforma deverá valer para servidores federais, trabalhadores do setor privado, uma vez que a proposta deve excluir, até esse momento, que usa essa tribuna, servidores estaduais e municipais, inclusive professores e policiais civis. Ou seja, Estados e municípios deverão definir as novas regras de aposentadoria para seus servidores. Se isso valer, se tiver a validade da proposta, o prazo de seis meses para a implantação da reforma nos Estados e municípios seria contado a partir do momento em que a proposta for promulgada pelo Congresso. Correto isso? Não sei dizer. Não sei dizer. O que nós estamos vendo é esse momento em que a reforma está sendo construída, mas nós temos a preocupação de aqui propor que esse diálogo esteja permanentemente aberto, principalmente avaliando que, neste momento, o principal, presidente Paim, é esclarecer a população da necessidade da reforma, mas não exigir o sacrifício sem limite, sem limite à população brasileira. O debate é fundamental com a sociedade e com essa Casa. Argumentos foi aprovado na Câmara dos Deputados. É a terceirização com uma abertura e uma amplitude cujas consequências nós não podemos discutir nessa Casa. O Senado Federal não participou desse processo. Isso é um erro político de tamanha monta, que nos leva a dizer que não temos responsabilidade, não. É que nós estamos querendo debater essa proposta, ainda em tempo, para conhecer as consequências de tudo aquilo que foi proposto e aprovado pela Câmara. Tem argumentos sobre a reforma da Previdência, que não haveria déficit na Previdência, por exemplo, mas vimos que os números, senhor presidente, dão conta de um quadro extremamente negativo. E lembramos que devemos avaliar a expectativa de vida, levando em consideração a sobrevida média após 65 anos de idade. E eu concluiria dizendo, gostaria até de fazer uma ressalva, além de reforçar todo o exposto entendimento de que a reforma da Previdência deve ser uma prioridade. Muito bem, eu acredito. Por outro lado, que ela seja uma solução para unificar as lutas de aposentadorias, identificando cada setor, cada área e, sobretudo, diferenciando, pelo amor de Deus, homens e mulheres. Não há como você dizer que é igual a luta e o trabalho de um homem e de uma mulher. Exerçando a mesma função, já há uma diferença absurda na remuneração. Se nós levarmos em conta a jornada das mulheres, que têm que administrar a casa, tomar conta dos filhos e estender ainda os seus braços até onde alcançar para tomar conta, às vezes, de outros familiares doentes que precisam da sensibilidade e da ternura da mulher. Então, tem diferença, sim, muito grande. A mulher, na maioria das vezes, não tem apenas um turno de trabalho, como querem crer os legisladores que fazem essa proposta. Nem muitas vezes tem apenas um trabalho só. E leve-se em conta que quando a mulher é chefe de família, ela não administra o lar. Ela administra a família como um todo, tendo que prover com seu recurso, com seu trabalho, com sua jornada de trabalho, o bem-estar daquela família. Essas estimativas que apontam, somando as horas de trabalho remunerado com as horas trabalhadas em casa, as mulheres, Sr. Presidente, trabalham, em média, oito horas por semana a mais do que o homem, a mais do que o homem. Ou seja, em média, no final de cinco anos, a mais do que os homens nós trabalhamos e temos que reconhecer isso nessa bendita reforma da Previdência. Portanto, numa sociedade ainda marcada pela desigualdade de gênero, eu venho a essa tribuna para dizer que não dá para tratar de forma igual direitos que são tratados desigualmente. Reconhecer o papel que a mulher exerce na sociedade não é para passar a mão ou proteger, não é isso, é para reconhecer, não somente reconhecer, debater, mostrar que nós lutamos e mostramos a desigualdade do gênero a todo momento nessa casa, o sacrifício que as mulheres são submetidas. Então, nós apoiamos que haja uma reforma, sim, mas vamos debatê-la, vamos votá-la aqui com os ouvidos na sociedade brasileira, com os olhos sensíveis para os problemas da sociedade brasileira, da classe trabalhadora, sobretudo. Eu quero levar em consideração a verdadeira realidade brasileira, dizendo que nós estamos dispostos a fazer tudo o que é possível para melhorar o Brasil. Mas o Brasil, senhor presidente, não é um contorno geográfico de um país com imensidão de brasileiros. O país é feito de brasileiros, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos. E eu quero aqui apenas deixar essa reflexão, registrando aqui as minhas preocupações de que ao tentar lutar pelo Brasil, que é a soma de todas as gestões, e para mim o maior problema do Brasil, nos seus erros que estão colocados hoje, evidentemente pronunciados em várias iniciativas de lei, esses erros sempre foram de gestão pública. Aonde quer que a gente deite nosso olhar e argutamente tente entender o que acontece, ou numa estatal, ou numa repartição pública, nós encontramos a ingerência política e a falta de uma gestão pública competente. E nesse momento, não dá, não dá para a gente pensar em reformar passando uma régua e nivelando tudo ao nível da necessidade da crise, sem ter um olhar adequado para aqueles que daqui a pouco, todos que estão olhando aqui e ouvindo, todos, senador ou trabalhador, estarão precisando de uma aposentadoria para chegar à sua velhice. Muito obrigado, senhor presidente.